e vai ser no chibata Olá Vigates hoje a gente tá falando um pouquinho de alemão de novo né amor a gente vai fazer outra receita do e isso aqui agora é a versão qualquer versão e isso ele já fez a salgada tradicional agora a gente vai fazer a doce também do qual o desenho que você assiste que tem é muito bacana os personagens também já são pegando agora né amor então vamos fazer a receita esse desenho gente é especial pra gente é isso aí então vamos lá vamos começar a receita então ó lembrando que os ingredientes são todos na descrição quantidade nem tudo direitinho que você vai precisar agora é mais mais açúcar do que sal isso não era igual quantidade igual né põe a água aqui devagarzinho mano vamos lá lembrando que a a água morna aí devagarzinho para não espirrar tira tudo a morna não quente não tá agora o açúcar vamos lá a gente tá usando o açúcar demerara orgânico tem que vender lá no chibata né amor e aqui agora o sal menos sal isso menos sal só uma pezinha de chá e agora a manteiga derretida a gente tá usando a ver aqui e agora a morna vai misturar aqui com o suíro até dissolver a morinha vai misturar agora para a gente ó gente eu tô indo mais rato hoje bom agora que já dissolveu bastante a gente vai começar a colocar a farinha mas você vai colocar aos poucos não jogar tudo de uma vez pode continuar misturando né amor e esse que a gente vai misturar aí vai jogando a farinha aos poucos misturando agora tá ficando mais grossinho vamos tirar esse aqui ó vamos usar agora esse daqui para misturar pode usar tá quentinho já vai misturando tudo para a gente fazer esse pretzel delicioso que eu tô louco para comer né você tá com vontade de comer sim aí a gente só seca o sabor do sal é bom pessoal seguinte vamos voltar agora né depois de mexer aqui com as quatro vai adicionando farinha e às vezes pode ser que precisa de mais até porque tem questão no tempo né essas coisas ou às vezes a quantidade de água colocar um pouquinho mais você vai acertando gente a gente fez o fermento é mas aí você coloca o fermento junto também que vai fazer um aviso ali né o card do fermento misturar ele junto a gente colocou bem depois da gravação e aí vou fazer agora com a mão aqui vai fazer um pouco você faz né pega a massa tem que ficar massa que não é meio molinha mas não grudenta né na mão e aí vai sovando ela vai incorporar a farinha vai fazer já você faz o seguinte ó você tira daqui joga aqui aperta puxa a ponta joga para cá aperta puxa a ponta para cá aperta entendeu é assim que faz vamos lá é quase no ponto já gente eu acho que vai ficar muito bom não tem jeito né já fez salgado ficou muito bom imagina esse doce né com açúcar e canela né molinha é é o seguinte agora a gente vai deixar a massa descansar por uns 30 minutos e a gente volta e a gente volta de novo a joia o pessoal voltando aqui receita né mas depois de meia hora né a massa já cresceu pode tirar o plástico uma hora tá logo para tirar o plástico ele falou que para comer né e aí que não fazer a gente já deixou ali a água com o bicarbonato só já esquentando a gente perder tempo eu não pegar essa massa aqui ó vamos tirar um pedacinho dela opa já vamos fazer o nosso aquelas fala as tripinha aqui as tirinhas de do pretzel a gente vai fazer aqui ó vamos moldando vai abrindo você vai fazer um mini pretzel fazendo outra aqui ó agora vai fazer o pretzel ó como é que faz pra essa coisa assim dá um nozinho e vira tá vendo não mas eu vou fazer um coração aqui você dá pronto um ó vou fazer um coração ó a gente vai esticando as tirinhas tá tá fazendo aí pelo menos mais ou menos são 70 centímetros né para fazer um nozinho bem feito aí pronto aí faz aqui aqui dá um nó e fecha aqui ó agora a gente vai dar uma banhada né nos pretzels aqui na água pervente aqui um pouquinho de cada lado os 20 perigos né criança né então assim aí agora agora vai ficar aqui só acompanhando a gente dá um banho né água com bicarbonato dá uma selada aqui no bicarbonato quer dizer pretzel 20 segundinho só o suficiente é bom pessoal depois de dar uma banhada em todos os pretzels né agora a gente vai pincelar eles com a manteiga né vamos lá pode começar pincelar todos eles podem segurar esse aqui assim a pessoa com a mão esquerda a gente pegando aquele pincelado e faz uma arte e isso faz uma arte né mas não arte porque as pessoas não deixam né parte de comida né e artística e é porque você será lá de arte já falou isso e ela vai gostar de saber que você faz arte né a gente vai levar esses pretzels aqui por 10 a 15 minutos no forno 230 graus aqui é pré-aquecido né como foi então eu tenho um ar no pique aí é isso aí depois de né fazer nossos pretzels aqui agora a gente vai fazer o que amor vai pincelar aqui uma pincelar para a gente com a manteiguinha derretida lembrando que você tem uma vez e não tem quanto para comprar lá no chibatas para mercados e já vamos e que eu que sim o sabor tá maravilhoso é agora vou pegar ele aqui ó vou jogar no açúcar e você foi de volta lá e aí eu já liga isso bom a gente já né fez aqui tudo que tinha que fazer os procedimentos colocamos açúcar nosso açúcar demerara né que é mais para o cristal então ele não gruda também né que a gente não usa açúcar refinado aqui em casa né mano tem que ser mais mais saudável né e orgânico e chegou agora a grande hora a hora que tem mesmo olha só que delícia é uma fala que tá bom gente até comendo aguentamos né mano a gente já comeu um pedacinho pega o seu aí vou fazer uma fotinha para checar quer dizer ó olha ela lá e aí e aí e aí e aí e agora chegou a hora de experimentar essa delícia né mano vamos experimentar então olha só que maravilha hum 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 crocante por fora macio por dentro e gostinho de açúcar e canela se eu comer mais um dedo eu morrer de gostoso eu morrer feliz né comendo né gente muito bem gente criança facinho de fazer meia hora de falar fora de descanso da massa olha só olha a alegria dessa criança que assiste para mim café todo dia né mano quer dizer todo dia não né mas enfim vamos lá então mas o que é que que você só vai fazer deixar o seu like se inscrever no canal e compartilhar é isso aí olha aqui vamos lá não esqueça hein até mais até o próximo não tem vegano quer dizer o que é uma fã que não tem vegano quer que ela não sei oh my god tchau tchau pessoal e aí